Você já parou pra pensar o que seria de mim e de você se nós não tivéssemos alguém que intervisse ao nosso favor? Jesus, o tempo inteiro está cuidando da nossa vida, nos livrando, nos protegendo e trabalhando por mim e por você. Por isso nós estamos de pé. Então temos motivos de sobra essa manhã pra dizer, eu estou nas mãos daquele que controla tudo. O meu deitar e o meu levantar está nas mãos daquele que administra tudo. Uma palavra dele muda a situação, quebra o cativeiro, faz da estéreo mãe de filhos, faz do opressor um vencedor, faz do fracassado um vitorioso, faz do cansado um forte. Então essa manhã, levante as suas mãos porque o seu Jesus, o meu Jesus, está de pé, trabalhando ao nosso favor e com certeza já nos garantiu a vitória. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti